Música Tantas lutas e provações Santos pelos vejo em mim Não vejo mais saída O vento está tão forte Vem me socorrer, Senhor Música Elevo os meus olhos Para os montes Donde vem Vou pra minha alma descansar Não me deixarás cair Tu se me guardarás A minha alma sem amar De Ti Vem me trocar Toca em Ti, Senhor, Jesus Toca em Ti, poder, poder Que me gera minha Amar a prosperir Tua ação pra me tocar Teu vestido a mexer Cuém meu nome Cuém teu nome Onde vem Teu vestido a mexer Vesira Vem me7 Vesira Vem me7 Setnem Vesira Vesira Me perdoe o mar, eu vou te dar O soro pra mim, não amarei Eu não saio, não te deixará sair Tu se me guardarás Amém, alma, Deus Anseia mais em Ti, Deus Vem me tocar, Deus, Senhor Volta em mim, Senhor Volta em mim, Senhor Volta em mim, Senhor Vem me tocar, Deus, que vive com o Seu poder Dê esta vida Aqua da cruz Não Já vim me tocar Para saber Eu és Vem me tocar Vem te tocar Vem me tocar Vem te tocar Vem te tocar Vem me tocar Dota os evitudes X corranjerem O meu poder Vota os evitudes Vota os evitudes Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL